Música Diariamente cerca de 800 pessoas circulam por aqui. É gente de todos os lugares do estado, em busca de orientação para suas demandas locais. E logo na entrada da sede do parlamento goiano, lá estão eles, aptos para prestar todo o atendimento necessário. E se existe alguma fórmula, segredo para um bom atendimento, com certeza a casa está atenta a isso. A gente foca em dois pontos principais, que é de comunicação e empatia. Acho que são ingredientes essenciais nas relações humanas e em atendimento também, são fundamentais. A Escola do Legislativo realiza entre os dias 13, 15 e 22 de setembro, curso de atendimento ao público. Servidores do parlamento que atuam nesta área são público-alvo. O objetivo é apresentar noções de atendimento, suas diferentes formas e técnicas, e principalmente, o que é preciso fazer para que uma pessoa se sinta bem atendida, na melhor expressão da palavra e do ato em si, acolhida. A gente pode esperar que é aprendizado de competências que são específicas de atendimento, então comportamentos e técnicas relacionados ao atendimento ao público, específico para a Assembleia, que é um público muito especial e com uma atividade também muito específica. Edmilson Carvalho, servidor do Legislativo, é só expectativa. Ele está de olho e disposto a aprender ainda mais sobre esse tema. O bom atendimento é a abertura de entrada e saída da casa. Então, o curso é de grande relevância e tem uma grande envergadura nesse propósito inicial, começo, meio e fim. Música 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 Música